A presidente deve anunciar na semana que vem o novo ministro da Fazenda. Nos bastidores, vários nomes já aparecem como certos na reforma ministerial para o segundo mandato de Dilma Rousseff. Governo novo, crise velha, o baixo crescimento previsto para 2014 e o esgotamento da política econômica derrubaram o ministro da Fazenda. Guido Mantega deve ser substituído por uma pessoa mais alinhada com o mercado. Dilma defende o nome de Nelson Barbosa, ex-secretário da Fazenda, mas Lula pressiona para emplacar o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A definição do perfil da equipe com nomes que conheçam a realidade econômica, não apenas o mercado financeiro, mas o setor produtivo, poderá dar um clima de confiança e de transparência para a condução da política econômica. Aloysio Mercadante, ministro da Casa Civil, deve permanecer no cargo e comandar a reforma. Jacques Wagner deixa o governo da Bahia no fim do ano e deve assumir a presidência da Petrobras. Miguel Rossetto, atual ministro do Desenvolvimento Agrário, que liderou a campanha da reeleição de Dilma, deve assumir a secretaria-geral da presidência, no lugar de Gilberto Carvalho, homem de confiança de Lula. A líder da bancada ruralista, Cátia Abreu, eleita pelo PMDB para o Senado, está cotada para a pasta da agricultura. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, disputa o Ministério das Cidades com o atual governador do Ceará, Cid Gomes, do PROS. Já o atual ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está sendo sondado para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o PMDB promete criar barreiras na sabatina do Senado, onde tem a maior bancada. Seria uma represália contra a atuação de Cardoso em ações da Polícia Federal contra políticos do PMDB. O partido também promete fazer pressão por mais espaço no governo. Montar o ministério não será o único desafio de Dilma Rousseff. Garantir o apoio dos aliados e a governabilidade irá depender também do jeito dela governar. Até os apoiadores de Dilma dizem que ela é uma pessoa extremamente centralizadora e pouco disposta ao diálogo. Ao colocar nomes de primeira grandeza e aceitáveis para o mercado, para a sociedade de maneira geral, a capacidade de ouvir, a capacidade de conviver com pensamentos diferentes, sem que isso seja visto necessariamente como um trabalho que vise minar o seu compromisso maior de governar bem o país.